Gente, já estamos no final de ano e pra você que precisa de uma graninha extra, que tal vir aqui pra Vitale revender os produtos aqui da loja? Olha, são semi-joias lindíssimas, prato, bijuterias. Com certeza você tem seu grupo de amigas aí, né, familiares e pessoas que você pode oferecer. E o melhor, com um precinho especial. Conta pra gente como é que funciona. Isso, nós temos dois métodos de trabalho, que é a venda no consignado e a venda no atacado. Pra quem deseja comprar no atacado, o desconto é até 50%. Olha que bom, então dá pra... Pode ter ótimos lucros. Dá pra faturar bem, né? Dá, dá, pra trabalhar bem legal. E gente, outra coisa, com produtos de qualidade, né, é tudo que as meninas realmente pesquisam, as tendências. O que que tá sendo usado agora? Então você vem pra cá, elas dão uma consultoria pra você. Olha, tô sendo usado isso, você pode oferecer isso pra esse perfil específico de cliente. Você vai bater um papo com as meninas e vai montar aí o que você pode levar, de acordo com as pessoas que você conhece, que você acha que você vai vender, não é? Exatamente. A gente tem os braceletes, que é os mix de pulseira, os anezinhos na Praça 925, né? Que é a linha da Pandora, esses anéis fininhos. Toda linha de semi-joia, todas tem garantia de um ano, a loja toda, até nas bijuterias. Até nas bijus? Até nas bijus. Olha que beleza, então quer dizer, a qualidade que você vai ter e uma credibilidade que você vai ter, pra vender isso pra sua cliente, você não vai ter dor de cabeça, né? Se acontecer qualquer coisa, você vem pra cá na Vitale, que ela tá garantindo isso pra você, garantia de um ano aqui na loja. E você vem pra cá e você conhece o mix de produtos, bate um papo e lógico, leva com até 50% aí de desconto nesse valor pra você poder faturar uma grana, viajar, ficar tranquilo agora nesse final de ano. Exatamente, pra arrasar. Uma delícia, gente. E lógico que todo mundo vai querer ficar linda agora nesse final de ano. Então, pra você que quer, venha pra cá também pra você conhecer a loja. Onde fica a loja? Fala pra gente. É Rua Dom Pedro I, 691 Centro. Nós somos loja da fábrica de Limeira e estamos aqui em Piracicá. Por isso que eles têm toda essa facilidade pra passar pra vocês. E o telefone é qual? 33010815 ou WhatsApp, que é 982517408. É a Vitale.